Você sabe cuidar da sua Triton? Você sabe da manutenção na casca grossa de verdade? Até os tanques de guerra necessitam de lubrificação e manutenção. Olha o que temos aqui, uma Triton 2021 com 12 mil quilômetros e está com o diferencial aberto. Mas essa caminhonete vai ter o vídeo dela. Olha só, 12 mil 877 quilômetros, ano 2021. No vídeo dela você vai saber o porquê que ela está mexendo o diferencial. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, você já conhece tudo, você sabe tudo o que precisa para dar manutenção na casca grossa? Fala o seguinte, eu vou te explicar tudo isso após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. E pelo visto, vamos começar mais uma série no BDA. Entendendo os manuais. O que vocês acharam? Claro, olha aí. Guerreiro, sabe aquelas coincidências que é tão coincidente que você diz que isso acontece em filme? Pois então, porque a vida imita a arte. Entendeu? Ou melhor, a arte imita a vida. É, a arte imita a vida. E você, quando acontece algo assim, você fala, não, não é possível, foi combinado. Não, não foi combinado. Vocês acreditam? Domingo passado, vocês viram, eu coloquei um vídeo entendendo a Raleuco 2 do manual. E eu disse que essa semana seguinte, não me aparece a grande rival, não me aparece a arca inimiga, a Triton. Uma Triton 2021 com 12 mil quilômetros fazendo um serviço. Falei, não. Vou pegar o manual atualizadíssimo dessa caminhonete e vamos fazer o mesmo vídeo entendendo o manual da Triton. Show de bola, guerreiros? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje, sabe o que é? Vamos entender o que é uso severo. Embora esteja no manual da Triton, serve essa definição para qualquer caminhonete e qualquer veículo. Uma definição de uso severo interessantíssima. Beleza? Vamos entender então. Vamos partir para o abraço, o que vocês querem ver é o manual. Certamente que sim. Muito bem, guerreiros. Aqui está o manual da Triton, certo? Tirei da caminhonete ali, daquela Triton ali, ó. Daquela Triton ali, fazendo revisão. É uma outdoor. Muito bem. A gente vem aqui. Esse é o manual do Triton. Aí vem esse livreiro de borda, onde tem a garantia, manutenção e assistência 24 horas. Aqui tem o manual resumido. Aqui tem a rede de concessionárias, que não nos interessa hoje. A forma de você cuidar do aparelho de som do seu veículo, mas também não é... Isso aqui é fora da nossa jurisdição. Aqui, manutenção preventiva, certo? E a nota da caminhonete. Deixa eu ver se é a nota dela. Deixa eu ver se é a nota dela. Netão. Se for a nota dela, eu vou mostrar quanto foi pago nessa caminhonete aqui. Não, não é a nota dela. É a nota de uma revisão de 10 mil, tá? Não vou mostrar a nota, obviamente, porque é o nome do cliente. Eu ia mostrar só o valor. Se fosse a nota da caminhonete, certo? Vamos deixar aqui reservado em stand-by. E vamos trabalhar em cima desses dois manuais aqui, ó. Os dois manuais. E eu vou começar por esse, que nesse manual aqui tem a definição de uso severo, que é universal. Essa definição serve para tudo, guerreiros. Aí você abre o manual. Tem aqui o prezado proprietário. HP do Brasil te parabeniza pela aquisição. Os termos de garantia, certo? As condições. Aqui tem uma errata. Olha que interessante, guerreiros. Olha isso aqui. O pessoal sempre pergunta, né, Netão? Tem tolerância? Eu já falei para vocês, né? Quem já viu eu falando mil quilômetros de tolerância para fazer revisão? Quem já viu no canal? Olha aqui, ó. Ó. Em atenção, conveniente proprietário, respeitada, tal. Dentro da tolerância de mil quilômetros. Entre 9.500 e 10.500. Tá vendo aqui? Cola no Netão que é sucesso. Vamos lá, guerreiros. Tá aqui o plano de manutenção, certo? Certo. Tá bom. Vamos chegar aqui na... Aqui. Chegamos. Olha aqui, guerreiros. Aí aqui tá responsabilidade do proprietário. O uso do veículo fora do Brasil, né? No Mercosul principalmente. Ou se você pretende viajar o mundo com a Hilux. Tem um telefone de contato aqui. Internacional. Internacional não, né? Do Goiás, ó. É do Goiás isso aqui, ó. 055 é a ligação internacional. 64 é o código do Goiás. E aqui o número brasileiro. O número do Goiás, velho. Deixa eu pegar uma caneta aqui para nos ajudar. Mostrar os itens aqui. Muito bem, guerreiros. Quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Condições de uso severo. Olha que definição. Show de bola. São consideradas condições de uso severo as seguintes aplicações. Uso em áreas de muito pó, faixas litorâneas ou de água salgada. Uso em estradas sem cobertura asfáltica ou com asfalto regular e manutenção deficiente. Uso em condições de fora de estrada, terrenos, montanhosos ou submersos. Uso prolongado em regime de marcha lenta, assim considerando o uso do veículo em marcha lenta em mais da metade do tempo de sua utilização. Trânsito urbano intenso. Uso comercial, táxi, lotação, frete em geral. Uso em percursos de curtas distâncias em que o motor não tenha tempo hábil para atingir sua temperatura ideal de trabalho. Uso em velocidades iguais ou superiores a 120 km por hora em mais da metade do tempo de utilização do veículo. Uso do veículo com reboque ou carga excessiva. Uso em regiões de temperatura extremamente extremas. Muito fria ou muito calor. Temperatura debaixo de zero grau e acima de 30 graus. Todas as condições de uso são severas, né? Todas. Qual que é a condição de uso ideal para você chamar seu carro de... Que não está bem enquadrado ali. Eu uso rodoviário. Que você fez um pré-aquecimento antes de sair de casa. E viajou por alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros, abaixo de 120 km por hora. Isso é o uso ideal para você ter carro para o resto da vida. Tirando esse uso, todas aquelas condições ali é uso severo e demanda atenções na manutenção. Vamos olhar ali agora. Será que olha para 10 mil? Será que o G... Tem razão? Vocês querem colar no Netão ou colar no Geraldo? Vamos lá ver então. Guerreiros, seguindo aqui. Eu separei aqui mais uma página, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Sobre o óleo diesel. Os veículos dizem que a partir de 2012 deverão ser abastecidos exclusivamente com o diesel S10 de baixo dor de enxofre. Mais uma explicação do Netão. Netão, você já falou... Não, gente. Legalmente falando, tem que se usar o diesel S10. Quando o S10 foi lançado, ele foi bastante batizado com óleo vegetal, pessoalmente é óleo vegetal dentro, andou com óleo qualquer, biodiesel. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o biodiesel. Hoje, o que eu percebo é que o S10 melhorou bastante a sua qualidade. Inclusive, baixou de 15% para 5% o biodiesel, não é isso? Me confirmam aí, vocês aí, os guerreiros do BDA. Olha o que está falando aqui, ó. O uso do biodiesel em misturas com óleo diesel, em postagem acima daquele fixado pela Agência Nacional de Petróleo, ou fora das especificações. Aí pode aí, ele fala, vai gerar tal, borra, mangueira, ressecamento, enfim. Aí tem aqui o interessante, ó. Biodiesel não é óleo vegetal de natura. Nunca abastece o seu veículo com biodiesel puro. Ou seja, guerreiros, se você pegar a lata de óleo de soja e colocar no tanque, vai estourar tudo. Não é. Ok? E tem a porcentagem, que se eu não me engano é 5%. Beleza? E olha que interessante aqui, ó. Não deixe o veículo mais de 30 dias de inatividade. Os combustíveis de diesel contendo biodiesel podem deteriorar-se com a formação de material insolúvel que pode obstruir filtros, bicos injetores e demais componentes da injeção. Beleza, guerreiros? Então cuidado quando ficar o diesel S10 é, devido ao biodiesel, ele é complicado. Show de bola? Seguindo aqui, vamos lá, deixa eu cobrir essa página para ter usado o cliente. Aqui, está as primeiras revisões. O pessoal da garantia esqueceu de carimbar a primeira revisão, ó. Primeira revisão aqui, ó. Não carimbaram, certo? Porque as canelas estão com 12 mil, não carimbaram. A nota da revisão está aqui, ó. A nota da revisão está ali, ó. Seguindo isso, guerreiros, olha que interessante aqui. Você faz a revisão com 10 mil, como está aqui, mas as trocas de óleo, olha só. Troca de óleo de 5 em 5 mil quilômetros, você registra aqui. Registra troca de óleo Mitsubishi. Você revisa de 10 em 10 aqui. E uso severo, você registra de 5 em 5 aqui. Está vendo, guerreiro? A Mitsubishi também recomenda a troca de 5 em 5. E eu ainda falo de 7 em 7, mas eu quero vender óleo para vocês, tá? Segundo os nossos ilustres amigos aí, que falam que não... Que não... Vende-se óleo. Que não troca de 5 em 5. Bom, eu estou mostrando o manual. Muito bem. Seguindo isso, já mostrei aqui, né? Grifei aqui. Vamos passar para outra parte aqui na frente, guerreiros. Olha só. Agora, guerreiros, o plano de revisão. Plano de revisão. Qual que é o plano de revisão? Olha aqui. Primeira coisa. Vezes mil, certo? Então você vai fazer na revisão de 10, de 20, de 30, 40, 50, 70, 80, até 100 mil. O manual da Mitsubishi tem revisões de até 100 mil quilômetros. A legenda está aqui embaixo, ó. T. A legenda está aqui embaixo, ó. T de teste. I de inspeção. S de substituir. L de lubrificar. Ok? Com os 11 de uso severo na página 11, a gente acabou de ver lá. Certo? Muito bem. Aí aqui tem os itens que serem trocados, correias, tal, tal. Aqui a maioria é inspeciona, tá vendo? Mas eu quero... Aí esse aqui, digamos, o mecânico tem que saber de cor. É aquela revisão protocolar que vocês já viram. Show de bola? Uma coisa interessante, ó. A parte elétrica, ó. Partida, escapamento, motor, instrumento, luzes, embreagem, acessórios, câmbios e comandos, né? A parte da ligação 4x4, direção, desempenho e subvenção. Ó. É tudo para testar em todas as revisões. É para testar esses itens. E esse teste aqui, guerreiros, como já aqui no protocolar, eu já destruí os mecânicos. A gente testa essa parte e acerta o relógio. Sim, a gente acerta o relógio com o horário correto. Dica do netão aqui do BDA. Seguindo. Aí você passa para frente do manual. E aqui tem o que nos interessa muito, guerreiros. Olha aqui. O pessoal sempre fala assim. Ah, no manual não fala isso. Então, ó. Líquido de arrefecimento. Ó. Substituto de arrefecimento com 40 mil quilômetros. Depois com 80. De 40 em 40. Vamos seguir aqui, guerreiros. Fluido da embreagem. Olha aqui. Seguindo o fluido da embreagem. 40 e 80. Fluido de freio. Fluido de freio. Aqui, ó. Fluido de freio. Substituir com 40 e com 80. Tá vendo o que tá aqui? O filtro de combustível. Esse aqui, vocês já sabem, né? Troca em todas, ó. Todas as revisões. E a legenda tá sempre embaixo, tá? Ó. Teste, infecção, substituição e lubrificação. Beleza. Seguindo aqui. Olha esse aqui, guerreiros. Transmissão manual. Substituir o óleo com 100 mil quilômetros. Aqui, eu já discordo do manual. O que eu vejo. Dessas caminhonetes de uso severo. Eu discordo. Eu já disse pra vocês no vídeo da Hilux. E digo que no vídeo do manual da Triton. 50 mil quilômetros. Tá de bom tamanho. Pra fazer um controle. Dessas. Dessa parte de. Essa parte de. Óleo de transmissão. Até porque aqui em Sinop. É somente uso severo. Na verdade, guerreiros. Aqui é uso mais do que severo. É uso militar. Essa caminhonete que vocês viram. E tá com problema de diferencial traseiro com 12 mil. Mas não foi defeito de fabricação. No vídeo dela. Ou vocês querem que eu conte aqui? Não, eu vou deixar vocês com curiosidade. Pra assistir o vídeo dela. Em breve, tá? Em breve no canal vai ter o vídeo dela. Lá eu conto o que aconteceu na caminhonete. Ou é uso mais do que severo. Uso mais do que severo. É militarmente severo aqui o uso de Sinop. Portanto, 50 mil quilômetros. Mas vamos ver que o manual contempla essa condição. E a gente vai chegar lá. Só um momento. Vamos devagar. Não vai comentando aí não, tá? Óleo da carta de transferência. Substituir também com 100 mil quilômetros. Certo? Diferencial dianteiro e traseiro com 80 mil quilômetros. Tá vendo aqui? Ó. Substituir. Ó lá. Muito bem. Seguindo aqui o manual. Aqui tem aqueles itens, né? Que eu falei pra você, ó. Pedal de freio, freio de acionamento, segurança. Né? Isso aí você vai... Até você me pode olhar. Mas isso aqui é o plano de revisão que os... Na agência você tem que olhar isso aqui, ó. Inspecione, substitua, inspecione, substitua. Ó, ar-condicionado, filtro de cabine, ó. Substituir todas as revisões, ó. Todas, tem que substituir todas. Muito bem. Seguindo aqui, ó. Transmissão automática. Ah, mas o manual diz pra não trocar. Será mesmo? Substituir o óleo a... 40 mil quilômetros. Olha aí. Ó. E aqui tá o manual, ó. Uso normal, com 80 mil você troca. Uso severo com 40 e depois com 80 novamente. Olha aqui, guerreiros. Transmissão manual, troca o óleo com 40 e com 80. Uso severo normal, com 80. Ah, agora eu entendi. Eu não já falei pra vocês aqui algumas vezes, de 0 a 80 mil, tá tranquilo, um óleo que é manual? Aí, a partir disso, de 50 e 50? Então. É o que eu digo pra vocês. Vocês preferem colar no etão ou no... Guerreiro, seguindo aqui no manual, eu separei, guerreiro, daqueles itens mais usuais da manutenção, né? Fluidos, lubrificantes, intervalos de troca e tudo, certo? Aí, porque tem outras coisas, ó. Tem a parte de carroceria, de snóquio. Aí, esses detalhes, você vai lá e pega o seu manual e dá aquela lida nele, certo? Garantia de pneus aqui. Aqui, guerreiros, olha só. Pra finalizar, guerreiros, olha o que nós temos aqui. A tabela de aplicação dos lubrificantes. Guerreiros, aqui tá escrito Lubrax, mas eu já expliquei pra vocês, né? Isso aqui é só um acordo comercial. Cada ano que passa, a montadora em questão, ela muda o lubrificante. A Toyota, por exemplo, tem o óleo original Toyota, certo? Que é o original feito pela Cosan. A Mitsubishi ainda indica uma marca, nesse caso, Lubrax. Beleza? Não tem problema algum. Vamos lá. Aí, aqui tá. Essa tabela da Mitsubishi, eu achei muito interessante. Que ela fala o item aqui na frente, a legenda aqui embaixo. E aqui, o óleo que tem que ser colocado e o intervalo de troca. Sensacional a tabela. Mitsubishi, parabéns pela tabela de aplicação, beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vamos lá. Olha isso aqui, guerreiros. A legenda primeiro sempre, ó. Em caso de condições de uso severo, a periodicidade de trocas deve ser mais frequente. Consulte a sessão plano de revisões livre de bordo. Guerreiros, já falei pra você, né? Tô mostrando o manual. Vamos lá. Fluido de freio. Olha só. Dot 4. Você troca a cada 40 mil quilômetros. O fluido de embreagem. Tá aqui, ó. Dot 4. A cada 40 mil quilômetros ou dois anos. Certo? Sempre. Arrefecimento. A cada 40 mil quilômetros ou dois anos. E você confere o nível semanalmente. Vocês me perguntam, né? Fala assim, Netão. Eu devo chegar a quanto e quanto tempo? Semanalmente, cara. Ser semanalmente. Beleza? Aqui tem o ar-condicionado, né? Aí também, como eu já falei pra vocês, já não faz parte, já é fora da nossa jurisdição. Agora vamos lá. Transmissão automática. Vai 11 litros no sistema. Mas vocês sabem, pra fazer a troca, a TFPA o equivalente. Que é aquele dia Queen, né? Eu vou mostrar pra vocês na tela aí. Olha aí. O nosso R-Matic 6 atende essa norma Mitsubishi aqui, beleza? Tranquilamente. É pra ver o nível a cada 10 mil quilômetros. Ou seja, a cada revisão você tem que ver o nível. E... Fazer a troca. Aqui, ó. A transmissão manual. Vai 2 litros. Vai 2 litros. 2.2 litros. E olha a transmissão API GL4 75W35 ou superior. A cada 100 mil. Ou... E aí você vê o nível a cada 10 e a cada 20 mil. Você vê no campo manual. Certo? Lembrando que em condições do Severo, troca-se mais rápido. Com 40 mil. Vocês lembram, né? Lembra do GL4? Que eu falei pra vocês já várias vezes. No câmbio vai GL4. Olha aqui. Ó. 75W35 ou superior. Pode colocar o 75W90 que é superior. E o motor? Aqui ele. Motor. Cártel. Filtro. E radiador de óleo. Olha só. No motor vai 8 litros. No filtro vai 3. No radiador vai 1. Então... Uma troca de Mitsubishi, guerreiros. Pode botar aí... 8,5, tá? 8,5. 8,5. O óleo que vai. API CF. Sai 10W30. A CAB1, B2, B3. Ou superior. A cada 10 mil ou 6 meses. Vem ficar o nível semanalmente. Ó. Lembre-se do... Ó o asterístico aqui, ó. O asterístico aqui. Que é a nota. Nesse caso aqui não tem aquele nota 1. É só o asterístico. Aí você vem aqui na nota. Ó. Troca deve ser mais frequente. E eu já mostrei pra vocês aqui. Que essa frequência. Essa frequência é de 5 em 5. Vou voltar lá pra ficar claro. Essa frequência. Cadê o... Aqui, ó. A frequência é de 5 em 5.000 km. Certo? Muito bem. Seguindo aqui, óleo da transferência. Óleo da transmissão. GL4. Você tem simulado 85. Óleo do diferencial dianteiro. GL5. Saiu 80 ou superior. E o traseiro. Também GL5. Saiu 80 ou superior. A troca. A cada 100. A cada 80 ou 4 anos. A cada 80 ou 4 anos. E o nível ser a cada 20.000. 20.000. 20.000. Vocês se lembram que eu já mandei vocês checarem óleo do diferencial a cada 20.000 km? Então. Por quê? Porque quando eu tava na Toyota, eu já fiz curso de manutenção. Fiz curso de revisão. E isso tudo não mudou. É... Eu tô... Parece que eu voltei no tempo agora. Olha, não mudou o plano de manutenção. O plano de manutenção da Toyota, da Mitsubishi é bem parecido. E é esse aí, guerreiros. Então. Eu tô me atualizando aqui. Mas estou reforçando aquilo que a gente já pregava nesse canal. Beleza? Muito bem. Então, guerreiros. Tá aqui. A cada... A cada 80.000. E a gente tem que... O... O uso severo. Certo? O que eu gostei desse manual foi essa tabela muito interessante. E... E... A definição de uso severo. Dito isso, guerreiros. Para encerrar, vamos olhar o óleo do motor. Que óleo a Mitsubishi recomenda para a Triton 4N15? Claro, como sempre, estamos aqui no manual. Deixa eu abrir. Eu marquei aqui com o cartão da oficina. E tá aqui a tabela de aplicação, ó. Olha só. A tabela de aplicação tá aqui, ó. Em graus. Tá vendo? Em graus. 50 graus centígrados é a temperatura ambiente, tá? Temperatura atmosférica. Zero grau. E a partir daqui... Vai... É... Ficando mais frio. Vai afinando. Perceba o seguinte aqui nessa tabela. Olha aqui. Quando o óleo... Quando a temperatura vai aumentando... O óleo vai engrossando. 30, 40, 40, 30, 30. Certo? Quando a temperatura vai diminuindo... O óleo segue afinando. Beleza? Qual que é o óleo da Triton, guerreiros? Estão usando o 10W30. Mas vai o 530. Perceba. O 530 é o grande coringa dessa Triton. Olha só. O pessoal fala aqui. Ah, o dela é o 1030. Tá aqui. Mas o coringa, que tanto na temperatura baixa como nas altas, é o 530. Olha aqui, ó. Ele aqui, ó. Você pode usar um óleo 30, um 20, 40, um 15, 40, um 10, 30 e um 5, 30. Esse óleo aqui, ó. 10, 40 e 20, 40. Isso aqui, pra mim, é um erro nesse motor. Nesses óleos aqui, não tem sintético nem semisintético deles. Não tem. Esse óleo que é bem antigo, arcaico. É difícil achar essas viscosidades hoje em dia. Portanto, trabalha com 530 sintético. Beleza? A escolha do óleo do motor. Selecione o óleo do motor com o número de viscosidade sai. De acordo com a temperatura da região em que o veículo é utilizado. Use o óleo do motor conforme a classificação a seguir. Classificação a CEIA para serviço A1, B1, A3, B3, A3, B4 ou A5, B5. Classificação API para serviço CD ou superior. Olha aqui, guerreiros. Aqui é o BDA. Aqui a gente fala a verdade. Olha o que está dizendo aqui, ó. O uso de aditivos não é recomendado, uma vez que eles podem reduzir a eficiência dos aditivos já incluídos no óleo do motor. Isso pode resultar em falha do conjunto mecânico. Aqui precisa-se de um adendo, não é mesmo? Muito bem. E aí vocês já me viram falando diversas vezes. No Brasil, quem acompanha o mundo automotivo, quem é de rede, quem é entusiasta e eu, obviamente, que trabalho no ramo. O que eu já vi de entrar e sair de aditivos milagrosos para motor é coisa de cinema. O grande famoso que teve o último aí já está meio que saindo de moda, não é isso? Parece que é moda, né? Tem hora que eu penso que o líquido lá dentro é o mesmo. Só muda o nome e faz uma campanha e pronto. Qual é aquela marca que você sempre ouviu, sempre presente, sempre, sempre? Qual é a marca? Bardal. Bardal. Portanto, guerreiros, eu criei um aditivo aqui porque eu, na minha opinião, acho interessante a aditivação em óleo de motor, tanque e tudo. E a marca que eu escolhi foi o Bardal. Pela longevidade e credibilidade que essa empresa tem, certo? A gente envia... Como falei para vocês, quando eu comecei a trabalhar em posto de gasolina, tinha aqueles caminhão famoso, caminhão do Mané Dourado, caminhão do Jair Vito, caminhão Fuscão do Cariri. Então, tudo isso, cara, todos esses caras com esses caminhões andavam um milhão de quilômetros, tudo colocava Bardal no caminhão. Então, a gente foi aprendendo realmente que é diferenciado. Aí, lá na live da Bardal, inclusive em cima aqui, guerreiros, tem as lives com o pessoal da live do Frasson, do Rogério, do Arley da Bardal, explicando essa aditivação, siglas, tudo, beleza? Dúvida de sigla que eu acabei de falar aí, a Céia, B1, B2, B3, está tudo nessas lives aqui que os caras apareceram até agora. Show de bola? Naquela live explicou, não foi naquela live ou foi quando eu fui fazer um treinamento lá na Bardal, que fui lá ver como eles trabalhavam lá em Rondonópolis. Mas ele disse assim, a carga de aditivação que vai na Bardal, ela complementa os aditivos que estão no óleo do motor. Eles não entram em conflito, eles se complementam. São produtos químicos que eles se complementam, eles não entram em conflito. Um não vai prejudicar o outro, como diz aqui na legenda, falou, podem reduzir a eficiência dos aditivos no óleo do motor. Não. No caso da Bardal, a aditivação dela é feita a partir de produtos químicos, de componentes químicos que auxiliam já o que está no óleo do motor. Certo? E os pessoal da Bardal não passou. Os próprios fui lá e me passaram isso. Se não está naquela live com o pessoal da Bardal, com a lei da Bardal, vai estar... Eu fui lá treinar e vai estar aqui. E eu farei uma nova live com ele sobre arrefecimento e vou perguntar isso para ele. Beleza? E lá a gente deixa mais claro isso aí. Combinado, guerreiros? Então, a gente vai olhando assim, guerreiros, e ó, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma observação, ó, verifique ou complete o óleo do motor com o seguinte procedimento. Quando o nível do óleo for verificado na etapa 6 anterior, a etapa 6 está aqui, ó, remova a vareta medidora e verifique o nível do óleo do motor, que deve estar sempre dentro da faixa indicada. A faixa indicada, cadê a faixa indicada aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês, guerreiros. Deixa eu ver se vão ter a faixa indicada aqui, ó. Óleo do motor. Está aqui a faixa indicada. A e B, certo? Nível máximo e nível mínimo. Está vendo aqui, guerreiros? Eu não já falei para vocês várias vezes que existe o nível máximo mínimo? Tanto dentro da faixa indicada é o que importa? Não vai estar abaixo? Tanto ali? Aí ele faz. Se o nível estiver abaixo, remova a tampa localizada. Aí ele fala para adicionar óleo, certo? Muito bem. E aqui, ó. Ó, o óleo deve estar entre as marcas faixas A e B da vareta. O óleo do motor se deteriorará rapidamente se o veículo for submetido a condições severas nesse estando de troca antecipada. Consult a tabela de manutenção. Guerreiros, preciso dizer mais alguma coisa? Depois disso aqui, ó. O óleo do motor se deteriorará rapidamente se o veículo for substituído a condições severas nesse estando de troca antecipada. Preciso dizer mais alguma coisa? Guerreiros, vocês viram aí o manual da Triton? Fala a mesma língua que eu já falei para vocês ao longo desses vídeos. Quatro anos de canal, quatro anos ensinando para vocês isso que a gente acabou de ver em dois manuais. Show de bola? Gostaram aí? Ficou legal esse estando de tom também? Então, guerreiros, é isso aí. Beleza? Aqui no Netão do BDA é isso aí. Você quer colar em mim ou no Gerard? Gerard! Você cola no Gerard? Ou no Lohan? Ou no outro lá que falou que nenhuma fabricante prova que o óleo vence? Então como é que você prova que ele não vence? Gente, é claro que vence, gente. É claro, se você tirar da... Até produto alimentício está escrito assim. Dentro da embalagem aguenta 90 dias. Fora da embalagem consumirem em até 30 dias. Você colocou óleo ali dentro, está oxidando. Já a partir daí começa a oxidar. Beleza, guerreiros? Então, desta maneira a gente encerra mais um vídeo do BDA. Será que vamos começar mais uma série? Claro, eu vou precisar arrumar os manuais das outras caminhonetes, né? O que eu recebi de pedido para fazer vídeo de S10, Nissan, Pajero, Triton. E eu falei, não acredito, a grande rival me aparece aqui para a gente gravar. Eu falei, não, vou gravar sim, vou gravar. É um vídeo complicado, né? Um pouco difícil de gravar. O pessoal tem que ficar... Eu aproveito a hora do café que estão ali de boa por causa do barulho. Porque tem muito termo técnico, muita coisa. Eu falei, vamos gravar. Se der certo, querida, a gente continua nessa série aí com as outras caminhonetes, beleza? Quem quer das outras caminhonetes aí? Mas esse vídeo aqui tinha que bater 10 mil views, né? Rapidão. Chegar rapidão, 10 mil views aí e 50% de like. Tem que ganhar 50% de like do número de visualizações, pelo menos. Se não, como é que faz? Show de bola? Vamos lá então, guerreiros. Garra na orelha aí e compartilha nas suas redes sociais. Pegue esse... Tira um clipezinho da parte que você achar mais legal e manda nas suas redes sociais. Vai aí, bem embaixo do vídeo aí tem clipe. Compartilha um clipe desse vídeo. Show! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.